Começa agora, Vitrine Literária, com professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Olá, olá pessoal, tudo bem? Tranquilo? Estamos de volta aqui no Vitrine Literária. O Vitrine Literária, como se sabe, é um programa no qual a gente fala sobre literatura, literatura contemporânea, mas também literatura ligada a outras épocas. Que, aliás, é o que nós vamos fazer hoje. O Vitrine Literária, ele vai ao ar pelo podcast e pelo YouTube da TV Vitória. Beleza? Bem, olha só, o papo de hoje, sobre o que nós vamos conversar hoje, é justamente sobre um determinado autor que, embora tenha vivido no século XIX, ele morreu no século XX, ou seja, no século passado, mas é um ator, um autor atualíssimo. E é justamente sobre a atualidade desse autor que faz com que a gente possa trazê-lo para um programa que fala sobre literatura contemporânea. Esse autor é o mais emblemático autor brasileiro, é considerado pela inteligência como o mais importante criador literário brasileiro, pelo menos em prosa, chamado Joaquim Maria Machado de Assis. Machado de Assis é um autor que a academia chama de realista. O realismo é uma estética literária, basicamente uma estética literária ligada às letras, porque ela pode ser uma estética que não seja literária, mas é uma estética das letras que se opõe a uma estética que conseguiu captar muitos leitores, que foi o romantismo. Machado de Assis chegou a fazer literatura romântica, escreveu textos românticos, mas sempre me pareceu, e aí é uma visão pessoal, Machado sempre me pareceu um autor meio fora do romantismo, ou seja, um autor que na literatura romântica ele não tinha tanta intimidade quanto, por exemplo, José de Alencar, que é o grande autor do romantismo brasileiro. Mas Machado de Assis, para se opor à literatura romântica, Machado de Assis cria no Brasil um texto que vai levar toda a literatura brasileira para o realismo, que é um texto conhecidíssimo e revolucionário em termos de literatura brasileira, chamado Memórias Póssimas de Brascovas. Depois Machado escreve outros romances importantíssimos, como Kim Casborba, que a meu ver é o mais bem escrito, como Dom Casmurro, que é popularíssimo, e como dois outros textos que são os últimos romances dele, o Exaú e Jacó e Memorial de Aires, que são magnificamente bem escritos, mas que não tem a popularidade desses três primeiros. E Machado também, embora nem todo mundo saiba disso, Machado foi um grande cronista e foi um grande contista, além de produzir poemas e ter feito também peças teatrais. Ou seja, Machado lidou com o texto lírico, ele foi para o gênero lírico, ele trabalhou o gênero narrativo de forma predominante, mas ele também trabalhou o gênero dramático com as peças teatrais dele. É importante a gente se lembrar sempre de que Machado foi uma espécie de indivíduo que norteou as letras do século XX. Ou seja, o modernismo, ele tem muito de Machado. Quanto mais o modernismo avançou para o final dele, ou seja, a segunda geração modernista, com Jorge Amado, com José Lins do Rego, com Raquel de Queiroz, com Graciliano Ramos, e também mais tarde, com Clarice Lispector e João Guimarães Rosa, todos eles, num certo sentido, bebem ali na fonte baixadiana. Só que há um dado interessante que vai ser o nosso papo de hoje. A academia, a academia literária, ou seja, as universidades, as escolas, todos aqueles que trabalham com literatura, estudantes de letras, estudantes secundaristas, estudantes de pré-vestibular, professores de pré-vestibular, professores universitários, trabalham o Machado de Assis por uma ótica literária, por uma ótica estética. Às vezes por uma ótica humanista, às vezes por uma ótica social. Mas existe um Machado que pode ser visto de outra maneira. Um Machado visto pelo viés psicanalítico, pelo viés psiquiátrico. E eu trago aqui hoje, o meu convidado de hoje, que eu já agradeço, assim, enormemente que tenha aceitado participar, é Rui Perini, que aqui está. O Rui é escritor, primeiramente, na minha visão, ele é escritor, primeiramente, tanto que está aqui no programa, mas é também um psiquiatra muito renomado, aqui no Espírito Santo, e também é psicanalista. E a gente vai conversar sobre o Machado de Assis por um viés que não é muito comum de ser tratado dentro da literatura. Perfeito? O Rui é autor deste livro, um livro fundamental, eu chamo de fundamental hoje, para quem quer se aprofundar na literatura machadiana. Um livro cujo título é Não Há Remédio Certo. Claro que qualquer pessoa interessada em Machado de Assis, quando vê esse título Não Há Remédio Certo, pensa imediatamente no Implaço Brascubas, que é justamente a grande ironia do texto Memórias Póstumas de Brascubas, que vai dar início à literatura realista. Então, aqui está o Rui, aqui do meu lado. Eu vou trazer para o Rui logo uma questão. Quando se pega o livro de Rui, a gente abre o livro de Rui e, depois dos agradecimentos, existem as epígrafes. E há uma epígrafe no livro de Rui que diz o seguinte. Aliás, Rui, pode ler a primeira epígrafe, você. Primeiro. A primeira epígrafe. Primeiro, agradecer o convite. Já é muito, sempre um prazer falar com você. A primeira epígrafe aqui é do Ítalo Calvino. Do Calvino. Chama, acontece que me cabe representar a maior loucura dos mortais, a paixão amorosa. Essa é a questão. Acho que a gente pode começar a conversar a partir daí. Um dia desses, eu conversando com alguns amigos sobre a paixão amorosa de Bentinho ou Bento Santiago. E você aborda isso aqui no livro, de uma forma muito interessante. E eu havia perguntado pra eles se Capitu havia ou não traído o Bentinho. E eles disseram que sim, outros disseram que não. E aí eu disse pra eles que eu tinha certeza que Capitu havia traído. E eles disseram, mas Grigio, discute-se isso há 100 anos e você acha que você tem a palavra final sobre isso? Falei, claro que não. Mas há um dado que eu acho muito interessante que eu gostaria de trazer pra você. Quando as pessoas leem Dom Casmurro, elas não duvidam de nada do que Bentinho fala. Tudo ali depende da memória de Bentinho, já que é um texto memorial, né? É um texto de primeira pessoa em que ele se lembra da vida dele. Ninguém duvida quando ele fala da relação com a mãe. Ninguém duvida quando ele fala da relação com o Escobar. Ninguém duvida quando ele fala sobre o seminário. Por que as pessoas passam a duvidar de Bentinho só quando ele fala sobre a traição de Capitu? Por que a certeza, a narrativa de Bentinho se torna frágil justamente quando ele fala sobre Capitu? Sobre a traição de Capitu. Queria saber de você. Eu acho que é porque ele tem dúvida. Ele passa isso. O grande, a grande chave aí do bom escritor é justamente isso, prender a atenção do leitor, cativar o leitor, né? Assim, ele se identifica com o herói, com o autor, com o narrador do livro, com o protagonista, né? E aqui, por exemplo, eu falo, eu cito até um verso do Catulo, não sei se você lembra aqui, que ele fala, amo e odeio. Por que? Poderás me perguntar. Eu o ignoro, mas sinto mesmo assim e estou atormentado. Acho que essa é a chave para entender essa grande dúvida do Bento Santiago. Porque ele está convicto que ela traiu, mas ele não está convicto que ela traiu. Ele vive esse jogo. Ele vive esse jogo. Ele sempre tem dúvida, porque talvez por não querer acreditar. E eu acho que mais ainda, assim, eu acho que esconde isso aí, é uma coisa que às vezes as pessoas se chocam um pouco da gente falar, é do amor dele pelo Ezequiel. Eu não falo aqui de um homossexualismo, mas o Bento, o Bentinho, o Dom Casmurro, ele precisava de uma identificação forte, porque ele não tinha isso. O pai dele morreu, ele era muito novo. O outro homem da casa, os dois homens, era o agregado, o José Dias, que era um sujeito muito frágil, muito dependente, meio pedante até, aquela coisa de usar os superlativos. O tio, que também era uma pessoa meio anódina, não falava muito, não participava, e a figura forte era a mãe. Aliás, isso é uma coisa forte no machado, as matriarcas, assim. Então, a mãe do Bentinho era a pessoa forte ali. Ele precisava de insígnias mais fortes que o Ezequiel tinha, assim, ele tem uma cena de quando ele, a primeira vez que o Ezequiel vai visitá-los, assim, lá na casa dele, que ele ainda morava lá com a mãe, assim, ele estava de férias, eu acho, do seminário, onde que ele foi, para onde ele foi, e o Ezequiel passa lá um dia ou dois, com a família, e quando ele vai embora, ele, o Bento fica olhando o ônibus saindo, né, a carruagem lá saindo, e ele fala, né, eu fiquei olhando para ver se ele olhava para trás, mas ele não olhou. Não olhou. E a Capitu estava lá, eles eram vizinhos, né, e a Capitu fica vigiando aquilo, aquela cena, né, que ela ficou meio de lado nesses dias, e depois pergunta, né, assim, que amizade é desse tamanho, né, assim, porque ela ficou com ciúme, ela ficou com ciúme do Ezequiel, né. Então, acho que tem essa triangulação, né, assim, na verdade existia essa... Esse amor, que é um amor transferencial, né, um amor meio de identificação dele para o Ezequiel, e ele projeta esse ciúme nele, né, assim, e tanto que essa coisa do traiu, não traiu, é uma questão que, desde que o livro foi lançado, 120 anos, 122 anos que o livro foi lançado, e que já simulam até julgamentos, né, na Capitu, isso, né, essa encenação... O que eu acho mais interessante é que o leitor, eu vou me colocar, eu sendo metonímico, né, vou me colocar como na figura dos leitores. Quando eu li pela primeira vez, eu não tive essa sacada, claro que não. Depois de reler, depois de o livro cair no vestibular algumas vezes, é que eu fui entender o seguinte, poxa, por que eu acredito em Bentinho, em tudo que ele diz? Porque tudo que ele diz ali, mesmo sendo uma questão memorial, eu não tenho dúvidas, eu não digo, por exemplo, que quando ele vai para o seminário, ele não gosta do seminário, né, mas ele vai porque a mãe exige que ele vá, a mãe quer que ele seja... É uma promessa, é uma promessa, quer que ele se torne padre, eu não questiono, eu não penso, não, o Bentinho deve estar exagerando, eu não penso isso. Por que que só no momento em que ele passa a achar que Capitu traiu, é que eu, eu, leitor, começo a ter dúvidas sobre a sanidade, sobre a capacidade de discernimento de Bentinho, entendeu? E é aí que eu acho que entra a questão do amor. Como é que você vê a ideia do amor na literatura machadiana? O amor, não o amor romântico, o amor como um todo. Sim, sim, é fundamental, né, Grigio? Eu aqui, nesse livro, inclusive, o subtítulo é Loucura e Paixão na Obra de Machado de Assis. Não é assim? Existe um conto do Balzac, um conto muito bonito, que se chama Louis Lambert, não sei se você conhece. Não, não conheço. E que o narrador, ele comenta em determinado momento lá, que o Louis Lambert, ele enlouquece, ele fica louco, tem uns surtos, delirantes e tal. E o narrador, ele fala em determinado momento. Pensando agora, no caso do Louis Lambert, a gente nota que ele já apresentava sinais dessa doença. Mas, como todos que amam demasiadamente, isso pode se confundir com a loucura. Então, é outro tema muito presente no Machado de Assis, tanto nas crônicas, nos contos, nos romances, né, Quincas Borba, né, o alienista. A loucura é um tema muito presente na obra dele. E a paixão, né, assim, não falo nem do amor, falo da paixão que é aquela coisa mais visceral, né. A paixão, o étimo que gera paixão é o mesmo étimo que gera patologia, né. É o patos, né, que vai gerar a palavra paixão. E você falou da primeira epígrafe, eu vou passar então para a última epígrafe aqui. Fica à vontade, fica à vontade. Que, assim, que isso foi interessantíssimo. Quando eu lancei a primeira edição desse livro, que eu fiz o lançamento aqui em Vitória, né, ali na Aliança Francesa. Depois eu fiz o lançamento em Santa Tereza, que é a minha cidade e tal. Meu pai arrumou lá para a gente fazer um lançamento. Foi muito bom, tinha muita gente. E aí, quando eu estava lá, né, autografando os livros e tal, uma senhora muito simples, assim, muito, né, assim, uma pessoa muito amiga da nossa família e tal, mas, assim, que não tem um estudo, um conhecimento de literatura, né, pelo menos eu acho que não. Ela chegou, olhou o livro, falou assim, que interessante, loucura e paixão, né. A loucura não mata, mas a paixão pode matar. Aí eu ouvi aquilo, assim, falei, puxa vida, que negócio interessante. Aí, na segunda edição, eu botei aqui a epígrafe, né, assim, porque são duas coisas afins mesmo, né. Quer dizer, quando a gente fala do amor, né, assim, esse amor que aparece nos primeiros romances do Machado, por exemplo, né. Você falou até daquela, dessa coisa do realismo do Machado, ele não gostava desse termo, né. Eu sei disso. Ele dizia, assim, que deixar os estafados, estafados critérios do romantismo para abraçar a... Não lembro qual é o termo que ele usa, assim, né, mas essa coisa meio fria do natural realismo, né. Ele não gostava disso, né. Porque se a gente perceber bem, né, assim, eu trouxe até, anotei uma parte aqui do... Da mão e a luva, que é um romance mais identificado com a parte do... Com a primeira fase dele, né, que é mais identificado com o romantismo. Mas se a gente observar, né, Ressurreição, por exemplo, o germe de Ressurreição, que é o primeiro romance dele, está lá no Dom Casmurro, o ciúme, o ciúme do Félix, né, assim, ele tem muito do Dom Casmurro, né, do Bento, né. Então, se a gente... Eu peguei duas frases aqui do... Da mão e a luva, né, que ele fala... Há no amor um germe de ódio que pode vir a se desenvolver depois. Quer dizer, isso não é muito do maniqueísmo, do romantismo, né, daquele romantismo clássico, né, assim. E depois ele fala, lutas, ânsias, paixões insaciáveis, dores de um dia, gozos de um instante, que acabam e passam conosco, debaixo daquele azul eternidade, impassível e muda como a morte, né. Isso é um texto, assim, que eu identifico mais com o realismo do que com o romantismo. É, mas a linguagem é uma linguagem romântica, né. A linguagem romântica, o estilo é romântico. Porque há um dado... Mas o conteúdo, eu acho que tem muito a ver com o realismo, já. É, eu concordo com você. Ele retoma isso aí, inclusive. Agora, o que eu acho interessante, essa coisa do amor e do ódio, né, me parece uma coisa meio cartesiana, no sentido de que o contrário de amor é indiferença. E o contrário de ódio também é. Sim. Então, quando você tem dois substantivos que têm o mesmo contrário, é porque esses dois substantivos se aproximam. Sim, sim. Então, amor e ódio estariam muito próximos, né. Muito próximos, sim. Que é uma coisa que Machado utiliza. Mas você falou em paixão e loucura. Você vê paixão em um alienista? Lembrando, hein, gente. O alienista está num livro, num livro de Machado, chamado Papéis Avulsos. Papéis Avulsos. É o primeiro conto, é o conto mais longo do livro e com um dado interessante. Ele foi publicado em novembro de 1882. Ou seja, ele está fazendo 140 anos hoje, ou hoje ou amanhã. É primeiro de novembro ou dois de novembro que ele foi publicado. Então, é uma grande homenagem a Machado de Assis, né. Mas você vê em O Alienista o amor? Sim, sim. Eu acho que indiretamente, porque o alienista, a abordagem que se faz é muito da loucura, né, assim. Sim, é o ponto fundamental, né. É, mas se a gente pensar bem, a gente entra numa coisa que... Eu, nesse livro, até chamo o Machado de Antipsiquiatra, Avon la Lettre. Por quê? Porque, assim, 80 anos antes de surgir a antipsiquiatria na Itália, na Inglaterra, o Machado de Assis, ele escrevia Antipsiquiatria. O Alienista é uma aula de Antipsiquiatria. Da relativização da loucura, né, assim. O Machado escreveu no início da década de 80, que é da época do Alienista, né, de 82, quando ele escreve Memórias Póstumas de Brascubas, né, contos, crônicas, em que ele fala do sonho, né. Tem uma crônica interessante, não sei se eu vou achar aqui agora, mas que é muito interessante, que ele fala... Eu vou lembrar aqui. Mas isso eu vou guardar para o dia que eu escrever um tratado sobre os sonhos. Isso o Freud vai escrever um tratado sobre os sonhos 20 anos depois. 20 anos depois. Inclusive, assim, o lançamento de Dom Casmurro, ele coincide com o lançamento da interpretação dos sonhos. E é interessante que teve uma mesma jogada editorial aí, porque o livro estava pronto em 1899, mas, no caso do Freud, é quase certo que houve essa jogada editorial mesmo, né, os editoriais, não, vamos deixar para o ano que vem, porque aí sai com a data de 1900, tem mais apelativo, né. É o último ano do século, né. É, o último do século XIX e, ao mesmo tempo, já entrando no século XX, né. E o Dom Casmurro foi a mesma coisa, tanto que, às vezes, você vê Dom Casmurro, 1899, e, às vezes, aparece com 1800. Aparece com 1800, é verdade. Então, assim, ele tem essa chamada, né, assim, e, mas você estava falando do alienista, né, o amor... É, porque o amor, o amor em um alienista é uma coisa secundária. Sim, sim, mas a gente tem vários... A questão da linguagem, por exemplo, que é cara à psicanálise, né. Então, a psicanálise, eu acho que o Machado de Assis, ele não só foi um antipsiquiatra van la letra, mas como ele falou de assuntos que foram escritos e foram, né, elaborados pelo Freud, depois dele ter escrito, né. E o Freud, às vezes, ele falava isso, né, que os escritores criativos, às vezes, eles antecipam a ciência. O Ezra Pound dizia que o artista é a antena da raça. É a antena da raça, exatamente. É, então, assim, o alienista é um... E a questão do amor, porque o alienista, né, o Simão Bacamarte, ele tinha aquela aura de, né, de meio maluco lá, de internar toda a população, mas ele era um cara muito sério, né, assim. Sim, ele se levava a sério. Tanto que o não há remédio certo, né, assim, na verdade, você lembrou do... Eu lembro, quando eu peguei pela primeira vez o livro, Mas, na verdade, é um termo do alienista, né, assim. Porque quando... Ele amava muito a mulher, né, assim. Ele... E aí que eu acho que entra o amor. E ele amava a profissão também. É, eu pensei na profissão. A profissão, a mulher, os próprios pacientes. Ele fazia aquilo, ele trancava a população, não era por maldade. Ele achava que estava ajudando. E se a gente for olhar a história da psiquiatria, né, Que lá do Foucault, né, por exemplo, A gente vê que a internação dos loucos, né, assim, Era um ato de amor. Porque ele se queria proteger, né. Claro, tinha aquela aura das correntes, né, Que depois o Pinel, né, vai cortar isso, né, assim. Mas era um ato de amor. O Simão Bacamarte, ele amava a mulher e quando percebe que ela estava deprimida, Porque ele não dava atenção para ela, Ele, em vez de botar na Casa Verde, ele propicia uma viagem para ela. É verdade. E ela, na hora, ficou boa. É. Aí que ele escreve, ele vai lá, ele tudo, ele anotava, né, Ele tinha todas as anotações. Aí ele vai lá e escreve, Não há remédio certo para as dores da alma. Eu acho isso genial e eu usei como... Olha só, gente, nós vamos parar aqui. Nós vamos parar aqui agora, mas o próximo programa vai ser com o Rui também. O próximo programa, nós vamos continuar conversando sobre Machado de Assis, Porque é, além de ser um assunto inesgotável, É uma oportunidade muito grande para estudantes de letras, Para estudantes de pré-vestibular, Para quem está interessado em Machado de Assis, Para leitores curiosos que querem ter uma outra visão, Semana que vem, a gente vai continuar esse bate-papo com o Rui Perini. Beleza, gente? Nós nem vamos sair do lugar, hein? Você ouviu Vitrine Literária, Com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, Temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Tchau, tchau, tchau.